A ocorrência de roubo foi registrada no dia 13 de abril e quase cinco meses depois o Wesley Rodrigues da Silva conta a mesma versão sobre o falso crime e tenta convencer o delegado com riqueza de detalhes. Eu estava no boteco tomando cerveja, no que eu estava tomando cerveja eu saí para ir embora e no que eu saí para ir embora, duas quadras, duas quadras do boteco assim, duas pessoas apareceram me seguindo. Aí eles me seguiram, chegaram pelas costas, começaram a me dar umas porradas e pediram para passar o telefone. Entendi. Eles estavam ao pé? Estavam, estavam de pé. Aí eles me seguiram, pegaram o telefone e foram embora, só esses dois partidão só. Enquanto era ouvido ele não imaginava, mas a polícia civil já sabia onde estava o aparelho que ele insistia em dizer que foi levado por assaltantes. Foi através do registro do roubo que a polícia civil conseguiu identificar através do rastreamento o endereço do aparelho e com quem ele estava. E foi aí que a investigação concluiu que tudo não passava de uma mentira. O delegado estava frente a frente com o estelionatário que tentava aplicar o golpe do seguro. A versão sustentada pelo suspeito era, na verdade, para conseguir o boletim de ocorrências e acionar o seguro do aparelho que ele comprou em uma loja no centro da cidade. Enquanto isso, o aparelho supostamente roubado estava com o Matheus Pereira Costa, que, segundo disse Wesley no depoimento, sabia do golpe. Nesse caminho para se apurar o responsável pelo furto e roubo, a polícia precisa chegar a efetivamente quem está usando o aparelho celular. Nesse caso, abordado o Matheus, que é um indivíduo que se encontrava efetivamente com o aparelho, ele negou estar com o aparelho a princípio, entretanto, a polícia já tinha essa informação, acabou fazendo a apreensão do aparelho e o Matheus alegou ter comprado esse telefone do Wesley, que foi a pessoa que veio até a delegacia e registrou aquele aparelho como se ele tivesse sido roubado. Segundo o delegado, esse não é o primeiro caso de golpe envolvendo o seguro que chega até a delegacia. Wesley vai responder por estelionato e comunicação de falso crime e Matheus por receptação. Recentemente tivemos a prisão de uma estelionatária aqui, por essa mesma razão, que culminou num prejuízo grande para a vítima porque ela comprava um veículo muito abaixo do que valia. O mesmo vale para aparelhos celulares. O mesmo vale para aparelhos celulares.